Cê tem que ganhar, olha pra fanática, olha pra fanática Que isso? Tá, porra O Z de novo, o Z de novo Onde que tá o C4 véi? Como é que tu fez isso? Calma Cê tem que deixar Deus na Na segunda, sabe? Pra trocar com o quê? Aí cê atira e troca rapidão, véi Tira, 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 acho que eu consigo Cê tem que sem tallho P Of 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 Of, Of 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 Saindo? Uou, porra! я tão successes!